O rei da Bélgica visitou esta quarta-feira a estação de Metro Malbec, onde um bombista suicida se fez explodir a 22 de março. O monarca entrou na estação central acompanhado por vários guarda-costas e a visita teve lugar no período da tarde sem ter sido anunciada à imprensa. O rei Filipe não foi acompanhado pela rainha Matilde, depois flores perto do quadro branco coberto com centenas de mensagens de homenagem às vítimas. O rei Filipe e a rainha Matilde vão participar no dia 22 de maio numa cerimónia memorial envolvendo determinadas famílias das vítimas e os serviços de emergência dois meses após os ataques.